Fala pessoal, beleza? 12.75 USDT é o valor que ganhamos gratuitamente utilizando aqui, pessoal, essa plataforma, tá? E nesse vídeo vamos disponibilizar aqui uma estratégia sensacional para que você possa ganhar aqui muitos dólares utilizando esse airdrop. Beleza, pessoal? Feito isso, trazendo mais um vídeo exclusivo, airdrop pagando dólares para você no modo automático, tá? Só para você ter uma ideia, já faturamos aqui cerca de 12.75 USDT gratuitamente, tá, pessoal? E você também pode participar clicando aí no primeiro link da descrição e seguindo aqui a estratégia poderosa que vamos disponibilizar para você, beleza? Beleza? Temos aqui um saldo positivo de 12.75 USDT, vamos ver quantos que dá isso aqui, pessoal. 12.75, já nos rendeu R$60,00 aqui no modo automático, sem nenhum investimento, tá? A gente vai ganhando aqui de forma automática mesmo, tá, pessoal? Temos aqui um saldo também de ganhos dessa criptomoeda de 78.49, tá? Isso daqui a gente ganha por dia sem fazer absolutamente nada e é isso que a gente vai te passar nesse vídeo, tá, pessoal? Então, primeira dica especial com o link oficial para você participar e já iniciar com 500 criptomoedas grátis para você assim que você fazer o seu registro, está disponível aí o primeiro link dos comentários para você vir para essa tela, pessoal, e seguir o passo a passo. Feito isso, vamos entrar aqui no aba anônima. Eu quero te mostrar de fato como que funciona, pessoal. Você acessou o link da descrição, vai cair aqui para você participar desse airdrop, tá? Está pagando muita grana e você, de fato, não pode perder essa super oportunidade, tá, pessoal? Feito isso, você vai clicar aqui em seguir up e aqui você pode traduzir com o botão direito. Isso daqui é para você já ganhar 500 criptomoedas na hora, tá, pessoal? Com isso, você vai aumentando a sua rentabilidade no modo automático, tá? Porque ela vai minerando para você e vai acumulando e acumulando muito mais criptomoedas, tá? Então, o link está na descrição. Clica aí e vem para cá e aqui você vai digitar o seu endereço de e-mail, ó. Criar uma senha, pessoal. Logo em seguida, você vai confirmar essa senha, preencher esse CAPTCHA que está aqui do lado, essas letras, ó. E aqui embaixo já vai vir preenchido, né, esses números aqui, não precisa mexer, tá? Dá um continuar aqui e você vai ter acesso, né, ao airdrop, podendo aí, pessoal, ganhar muita grana. Já de início, 500 criptomoedas, beleza? Vamos clicar aqui, ó. Veja que a gente está minerando aqui, tá, pessoal? Estamos ganhando, de fato, 78,27 criptomoedas por dia. Você pode utilizar stake e você também pode, pessoal, ganhar aí, né, e reinvestir o valor que você está ganhando, né? Como mostrei para você no início do vídeo, a gente já tem um saldo positivo de mais de 12 dólares, 12 USDT, que nos rende aí uma quantia de 60 reais que ganhamos gratuitamente no modo automático, tá, pessoal? Feito isso, aqui embaixo, ó, em história, ó, você percebe muito bem, pessoal, que a gente tem aqui, ó, alguns ganhos que vão sendo lançados aí de forma automática, ó. Isso daqui são criptomoedas, tá, que a gente vai acumulando no nosso saldo para que ele possa minerar mais rápido e a gente vai investindo e ganhando muita grana, tá? Para você fazer investimento, caso você queira, lembrando que não é, pessoal, uma dica de investimento, a gente está conseguindo aqui resultados no modo free, sem investimento, Então, a gente clica aqui, ó, e você percebe que aqui você pode, ó, clicar nessa opção e você pode pegar essa carteira, caso você queira investir para minerar muito mais rápido, tá? O que significa aí 250 criptomoedas de cacli, né? É o que vale aqui a 1 dólar, tá? Então, 250 vale 1 dólar e você pode, de fato, fazer um pequeno investimento, caso você queira, tá? Lembrando que não é uma dica de investimento, tá, pessoal? E aí, ó, você copia esse endereço aqui dessa carteira, BEP20, vai na Binance, faz lá o pequeno depósito, né, e clica aqui em confirmar, tá? Caso você não queira, você pode pegar os seus 500 tokens que ganha aqui gratuitamente, né, acessando pelo link da descrição, aí você vem cá em stake, ó, e você pode, de fato, pessoal, clicar aqui, ó, e colocar 500, né, o que você vai ganhar em stake, tá? Feito isso, você vem cá, ó, e coloca que ele vai minerar para você, rendendo 3% ao dia do valor que você colocar em stake, tá? Então, é um airdrop poderoso, tá pagando muitos dólares, e você não pode perder a oportunidade de participar agora, tá, pessoal? 100% grátis e você consegue um retorno bacana em pouco tempo, utilizando aqui essa plataforma, beleza? Vamos deixar minerando por muito mais tempo, né, assim que atingir aqui um valor bem bacana, a gente faz o saque e traz outro vídeo como prova de pagamento para você, tá? O importante é você pegar agora essa super oportunidade através do link da descrição, pessoal, e acumular aqui, ó, os seus 12 USDT que você pode ganhar rapidamente, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva e também ativa o sininho de notificação, mete o dedo aí no sininho, pessoal, para você se lembrar de novos vídeos que vamos trazer aqui com exclusividade para você. Grande abraço e até a próxima oportunidade!